Olá, esse é o Festival Malungo, uma homenagem à diversidade da cultura negra. Hoje temos o prazer de receber em nossa casa três irmãs que têm no trabalho vocal uma rica pesquisa sobre a cultura popular brasileira. Elas, que já têm três discos gravados, trazem consigo os ritmos e cantos que conheceram no interior de Minas Gerais e pelo Brasil afora. No show Brasilidades, pensado exclusivamente para o nosso festival, teremos a oportunidade de ver a beleza e a força do canto vocal brasileiro, Com vocês, a quatro vozes. Vila rica e dia de reis, sobre as bênçãos de Santa Efigênia. Lá vão as carabinhas, salpicadas de ouro, na pia do alto da cruz, destinando todo ouro, Para libertar o povo negro da cruz. Ai, que saudade, cantava a minha vovó no cativeiro. Pedindo para os orixás, rezando para as forças vivas da natureza. Ai, que saudade, que saudade eu tenho da minha terra. Do rio, do lago, do amor na cor, das crianças brincando livres nos campos. Vila rica em dia de reis. Vila rica em dia de reis. MR. Cabemre em uro, do sunt comuns. Vila rica em dia de reis. Vila rica em dia de reis. Yoruba Sou um navegante Que voou Na pele clara De um tambor E geixar Asas Quando levam Ao andor Palavras leves De valor E geixar Se for Marinhero Roda o mar Se és Da terra Vou girar Se for Marinhero Roda o mar Se és Se és Da terra Vou girar Yoruba Sou um navegante Que voou Na pele clara Se és Se és Da terra Vou girar Se for Marinhero Roda o mar Se és Da terra Vou girar Ioruba 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 공 vez E asas Todas Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu Vem de lá, tambuzada no breu Na casa aberta é noite de festa Danção Geraldo Helena Flor Na beira do rio escuto o Ramiro Dona Aresês toca tambor Lua luou, vento ventou, Rio correu pro mar Foi beijar as areias de lá Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu Vem de lá, tambuzada no breu Na casa aberta é noite de festa Danção Geraldo Helena Flor Na beira do rio escuto o Ramiro Dona Aresês toca tambor Na casa aberta é noite de festa Danção Geraldo Helena Flor Na beira do rio escuto o Ramiro Dona Aresês toca tambor Lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha Lua azul, lua azul, lua azul turquesa Já que a casa está vazia Vem me fazer companhia Na janela da cozinha Na casa aberta é noite de festa Danção Geraldo Helena Flor Na beira do rio escuto o Ramiro Dona Aresês toca tambor Eu estou Mistério Minas é mistério Ainda tem muitas coisas Muitas coisas que a gente precisa Ajudar a trazer à luz Muitos tesouros que estão ali Muitas comunidades Que geram tudo isso Que é o Brasil Então Minas ainda é esse tesouro Que a gente ainda precisa Se aproximar mais Viver mais, vivenciar mais E celebrar E dividir e compartilhar Essas navegantes São as irmãs Otaviano Dora Jurema Jussara Saídas de Minas Gerais De Minas para o mundo Que cantam a sua história Cantam o seu país Essas são as navegantes Na música do Reverendo Reverendo chamava Nos chamávamos de suas berinjelas pretas Quando a gente fazia o Iabeck Para as músicas dele Do CD dele E nas asas do Daniel Reverendo Vida Nação Ancestralidade Terra Força Energia Lança Futuro Pelas ruas de Barão Vou passando Pelas ruas de Barão Vou caminhando E pensando na vida E pensando na vida Penso que essa cidade É tão grande E as pessoas vivem Tão sós Penso no amor que fugiu E as pessoas vivem Tão sós Tão sós Penso no amor que fugiu Penso no amor que fugiu Viu Penso no homem que bebeu Que caiu no chão Penso que essa cidade É tão grande E as pessoas vivem Tão sós Tão sós Tão sós Tão sós Tão sós Tão sós Eu estava esparramado na rede Já curva a noite de papo pro ar E me bateu uma pergunta Meio a esmo Na verdade o Brasil o que será? O Brasil é um homem que tem sede Ou quem vive da seca do sertão Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão O Brasil é um cabouro sem dinheiro Procurando doutor em algum lugar Ou será o professor Darcy Ribeiro Que fugiu do hospital pra se tratar A gente é tudo igual garricho alejadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho De certo então nunca vai dar A gente é tudo igual garricho alejadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho De certo então nunca vai dar É na corda da viola todo mundo cantar Na corda da viola todo mundo cantar Todo mundo cantar Todo mundo cantar Uma notícia tá chegando lá do Maranhão Mandeu no rádio, no jornal, na televisão Veio no vento que soprava lá do litoral De Fortaleza, de Recife, de Natal A Boa Nova foi ouvida em Belém, Manaus João Pessoa, Teresina e Aracaju E lá do norte foi descendo pro Brasil Central Brasil Central Chegou em Minas, já bateu pelo Sul Aqui vive o povo que merece respeito Sabe belo é o povo como é belo todo amor Aqui vive o povo que é mar e bem é rico Seu destino é um dia se juntar O canto mais belo será sempre mais sincero Sabe tudo quanto é belo será sempre espantar Aqui vive o povo que cultiva qualidade É mais sábio que quem eu quero governar A novidade é que o Brasil não é só litoral É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul E a gente boa é espalhada por este Brasil Que vai fazer deste lugar um bom país Uma notícia tá chegando lá do interior Mandeu no rádio, no jornal, na televisão Ficar de frente para umas costas que o Brasil Não vai fazer deste lugar um bom país Nós começamos, engraçado né, Guaxupé, nossa terra natal E começou com fogão de lenha Com a minha irmã mais velha Ela tinha um violão E aí a gente ficava as três cantando no violão Quando tinha muito frio E gostávamos tanto de música Que começamos a cantar nas igrejas E cantávamos em todas elas Nas igrejas católicas, nas evangélicas Nos velórios Nos dias das mães Até que chegou um momento que o meu pai Levou a gente para o primeiro festival Eu tinha acho que uns Cinco anos, quatro, cinco E aí foi subindo a escadinha A Dória e Jurema E deste momento em diante Nós não saímos mais do palco O fogão de lenha Se transformou no nosso Grande palco E daí foi para outros lugares do Brasil Para outros lugares do mundo E esse é um canto Que traz esse fogo Que traz esse calor Esse calor da família Esse calor do relacionamento Esse calor do aconchego Eu quero falar dessa mina sincrética Que nós vivemos Inclusive, o quanto que ela também Permeia o nosso canto O quanto que essa mina O quanto que esse lugar sincrético Dessa música Nos provoca Quando nós começamos a cantar Lá em Guaxupé A gente não tinha tanta manifestação negra Então eu me lembro Que a gente fez uma viagem Para ir para as cidades históricas E para conhecer os congados Daquela região ali do centro Da região metropolitana de Minas Os Arturos Para mergulhar nesse lugar Para mergulhar Nessa afro-religião Que não era tão presente Ela era presente Mas ela não era tão revelada para a gente E a gente teve uma surpresa incrível Porque Tudo aquilo Que a gente imaginava Que seria esse canto cheio de mistério Esse canto Cheio de mágica Afinal de contas Eu acho que o canto de Minas Está muito ligado Com essa questão da mágica Os jongos Os feiticeiros da palavra E nesse lugar Nesse momento A gente também foi encontrando O nosso espaço A gente foi abrindo Novas possibilidades No nosso canto Então é Essa mina sincrética Ela invade o nosso canto Por uma curiosidade Por uma fresta Porque a gente vem De um lugar onde tem Uma arquidiocese católica E esse lugar Nunca tinha sido provocado Então nós fomos atrás Dessa profundeza Dessa beleza De todos esses Enfim Esses conhecimentos Que muitas vezes Ficam soltos Ficam só nas ideias E a gente trouxe para o nosso canto Eu gostaria de complementar Uma vez Falando um pouco Da história do sincretismo Geralmente Na Aparecida do Norte Existe um momento Onde todas as congadas Todos os reisados Se reúnem É o momento Em que se diz Que Minas Gerais Desce todo Para Aparecida do Norte Sempre Permeando essas festas E um dia A Jurema sentou De um lado De um congadeiro Contou Da cidade natal Que a gente vinha E disse que lá Não tinha congado E aí ele olhou bem Para a Jurema E falou Mas vocês vão levar Vai chegar Na nossa cidade Tem uma igreja Acho que toda cidade pequena Sempre tem Uma Nossa Senhora Uma igreja De Nossa Senhora do Rosário E um dia Chegou lá O congado E nós somos Da terra Do reisado Quero contar um pouco Dessa história bonita Desse sincretismo E depois De muitos projetos A gente conseguiu Fazer um trabalho Gigantesco Com a folia de reis Da região E aí E aí A cena bonita Foi ver Justamente O reisado Entrando dentro Da igreja O sincretismo A gente está vivendo Num Brasil Que é um caos É um caldeirão De coisas ali E a gente tentando Sobreviver Como o povo brasileiro Então acho que É um pouco isso A gente traz Essas duas músicas Essa Um pouco dessa questão Essa dificuldade mesmo Que a gente enfrenta Com essa pandemia Com essas vacinas E depois Um pouco mais adiante Nas próximas músicas A gente continua Falando um pouco Sobre isso Que é essa questão Da solidariedade Como nós somos Um povo também solidário Apesar de todos Os acontecimentos Aqui no nosso Nossa pátria Olhos de menino Na cidade Não demora Sabe invadiar Carro, geladeira Liberdade Tudo fora Pelo seu olhar É um menino nu Que brotou do chão Perto do sinal Perdeu a luz Perdido o pão Quando a lua branca Vai subindo aos pedaços Sobre a construção Eu fico sonhando Entre as braços Eu lemeço na televisão Fica tudo azul Quando a noite cai Onde a vida vai Até nascer o sol Somos um Somos dois Somos três No asfalto Somos quatro Contra cinco Somos sete Canivetes Um biscoito Pra nós oito E um bilhão Pro barão Ó baião Do Brasil Baião Um anu Dois arroz Três P3 Pau no gato Pé de pato Pé de pinto Um pivete E sua gilete Não tem bola Quero cola Ó baião Do Brasil Sabia Já voou Sumiu Do Grêmio Luz Dois arroz Dois arroz Dois arroz Quando a O menino da cidade não demora, sabe invadiar Carro, geladeira, liberdade, tudo chora pelo seu olhar É um menino nu, quebrou todo o chão, perto do sinal Perdeu a luz, pedindo pão Quando a lua branca vai subindo aos pedaços sobre a construção Eu fico sonhando entre os braços e adormeço na televisão Fica tudo azul quando a noite cai, onde a vida vai? Até nascer o sol Somos um, somos dois, somos três no asfalto Somos quatro contra cinco, somos sete canivetes Um biscoito pra nós oito e um milhão pro barão Ó baião do Brasil, baião Um ano, dois arroz, três P3, pau no gato Pé de pato, pé de pinto Um pivete, esfagilete Não tem bola, quero cola Ó baião do Brasil Sabia, já voou, sumiu Um pivete, esfagilete Um pivete, esfagilete Um pivete, esfagilete Amor Não se cumpre em qualquer esquina Não se acha em qualquer vitrine Tem que sofrer pra encontrar Amor Amor Tem tristeza e tem magia Encontro e poesia É esperança no olhar Amor Amor Hoje é uma grande relíquia Só quem tem é que acreditar Quanto é bonito amar Eu falo Amor não é vaidade Nem instinto de maldade Nem instinto de maldade Que faz o outro penar Amor Ai amor Não se cumpre em qualquer esquina Lá, lá, lá Não se acha em qualquer vitrine Tem que sofrer pra encontrar Amor Ai amor Tem tristeza e tem magia Lá, lá, lá Tem conto e poesia É esperança no olhar Amor Amor Ai amor Hoje é uma grande relíquia Lá, 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 lá Só quem tem é que acreditar Quanto é bonito amar Eu falo Ai, eu falo Amor não é vaidade Lá, 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 lá Nem instinto de maldade Que faz o outro penar Eu falo Ai, eu falo Amor não é vaidade Lá, 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 lá Nem instinto de maldade Que faz o outro penar Que faz o outro penar Quem foi seu mestre Meu mano Meu mestre foi salustiano Foi quem me ensinou Como é trocar pé com mão Mão com pé Seu nome igual é capoeira Salú me chamou pirambeira Eu fico ao contrário do chão A planta do pé vira a mão E a palma da mão da rasteira A... Aruanda 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 Sou filho de sindolelê Aruanda Ele é que acende o candeeiro É ganga zumba que vai descer Batendo maculelê Doutor, você vai me ver jogar Menino qual foi sua escola Foi a capoeira de angola O toque de lá me deu um pé O canto de lá meu aché Teu jogo onde é capoeira No arco das pernas, na ladeira É no arco da Conceição É no Maciel, Tabuão É no Tororó, na Ribeira Aruandé Aruandé, sou filho de Sindolelé Aruandá, ele é que acende o candeeiro É canta zumba que vai descer Batendo o maculelê O toque de lá me deu um pé Você vai me ver jogar Aruandé, sou filho de Sindolelé Aruandá, ele é que acende o candeeiro É canta zumba que vai descer Batendo o maculelê Doutor, você vai me ver jogar Doutor, quando eu for rodopia O galo dan a cocoroca Angola é Angola Angola Doutor, no toque que o vento dá Nem treme a luz do meu candeeiro Nem treme a luz do meu candeeiro Angola é Angola Angola Aruandé, sou filho de Sindolelé Aruandá, ele é que acende o candeeiro É canta zumba que vai descer Batendo o maculelê Doutor, você vai me ver jogar Aruandé, sou filho de Sindolelé Aruandá, ele é que acende o candeeiro É canta zumba que vai descer Batendo o maculelê Doutor, você vai me ver jogar Angola Angola Aruandé Essa pausa mesmo É esse silêncio É esse estar E acho que depois é a explosão Criação Criação Movimento Beleza Criatividade Foram tão fundo Que eles se transformaram em nós Quero contar uma história No início da nossa carreira Com esse mesmo grupo que aqui está reunido Nós tivemos a oportunidade de fazer um evento Que se chamava O evento das cantoras negras brasileiras Lá estava Jovelina Pérola Negra Lá estava Dona Ivone Lara Lá estava Meninas, me ajude Elza Soares Elza Soares Adiel Mas nós sentamos E nós éramos o grupo mais jovem Então Nós sentamos de um lado Jovelina Pérola Negra E de outro Dona Ivone Lara E aí nós perguntamos Como é que é Que lugar é esse De fazer de música Dona Ivone Lara Toda colo Toda colo ali E Jovelina Pérola Negra Toda explosão Então Vou parafrasear aqui Angela Davis Quando uma mulher negra se levanta Toda uma sociedade Se levanta junto com ela É aí que está o lugar Da compositora negra brasileira Esse é o start dessa fala Mas nessa fala Que a Jussara fala E que eu me reconheço Eu penso que a gente ainda precisa Caminhar muito também E abrir mais espaços O lugar do samba Por muito tempo Foi um lugar apenas masculino Um lugar apenas de homens Compondo, fazendo E essa mesma Dona Ivone Lara também Teve muita dificuldade Para colocar o samba dela Na avenida Como compositora Então Ainda é um lugar de busca Ainda é um lugar de luta Ainda é um lugar de muita criação Mas ainda é um lugar Que nós precisamos Ampliar Que a gente ainda precisa Se estabelecer mais E mais Então ainda temos muito Para ampliar Para fazer Para Temos um histórico Mas esse histórico Ele precisa De mais abertura De mais espaço E a música Nós três Somos compositoras E temos o grupo Já há vários anos O grupo A quatro vozes Agora em trio E aí Eu vejo O quanto que a gente Tem que batalhar E trabalhar mesmo Com outros trabalhos Para poder manter A nossa música Viva E poder levar Nossas músicas Onde a gente gostaria Que elas estivessem É uma resistência Ser uma cantora negra Ou uma compositora negra brasileira É uma resistência Lerê Cuênda Lerê Cuênda Oi Cuêndo Oi Cuêndo Oi Cuêndo 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 Quenda 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 Acho que começar falando do Cachoeira, né? Porque o Cachoeira é um dos lugares onde a gente teve o nosso aprendizado em matéria de identidade afro-sudestina, por onde a gente começou a frequentar, a conhecer e, por lá, estender Brasil afora. É saber quem nós éramos. Agora, a gente já desconfia. Mas, no Cachoeira, a gente começou a percorrer um pouco desse caminho nosso afro. Acho que falar de diversidade da música brasileira nesse trabalho é falar de uma grande provocação. É uma grande provocação, porque é tudo muito bonito, é tudo muito complexo, e é tudo muito simples ao mesmo tempo quando você olha para tantas expressões que nós temos. E você encontrar o seu lugar nessa diversidade, encontrar o seu modo de fazer nessa diversidade, para mim, me soa sempre como um desafio. É sempre um desafio, que é um desafio bom, mas que também é um desafio que tem uma responsabilidade. Então, não só a música, mas as histórias, as pessoas, o que contam as comunidades, os quilombos, as aldeias, é tudo muito profundo, provocante, e é tudo muito importante. Então, acho que é sempre um lugar de você repensar o que mais é possível fazer com essa diversidade da música brasileira. Quem já viu vai virar brasileira, uma das músicas que a gente faz. Nós estamos num país continente, então, amalgamar todos esses ritmos, toda essa história dentro da nossa história, é fazer uma grande referência a essa força que é esse nosso país, esse outro pedaço, que é o pedaço tão bonito que a gente precisa contar para a humanidade e por que a gente consegue atravessar momentos tão pesados. Porque nós somos tudo isso de diversidade e beleza, sim. Para a gente é uma grande alegria estar aqui, de novo, na estrada da música, nessa experiência tão bonita, tão profunda. Dentro dessa festa, hoje a gente vem, nós viemos aqui com uma energia de festa e festejar toda essa caminhada, Malungo, que é o nome do festival, companheiro de caminhada, companheiro de viagem. Quantos companheiros de viagem, quantas companheiras nessa estrada, quantas pessoas cuidando de cada detalhe para que esse trabalho, para que os trabalhos realmente sigam para o lugar onde precisa seguir. E nesse momento de festa, de gratidão, eu queria também agradecer aqui dois companheiros de muita estrada, mas essa estrada vem de longe. queria falar da Cássia Maria, que acompanha tantos trabalhos bonitos e está sempre com a gente na criação, está sempre com a gente em cada momento da nossa história, do nosso trabalho, com o cuidado que ela tem de sempre, com a pesquisa dela, com o olhar dela, com a alegria dela, com a profundidade, com a espiritualidade. Então, gratidão, companheira, de estrada, de viagem, de caminho de vida, minha irmã. Outro grande irmão aqui, de muito tempo, desde o primeiro encontro, Brau Mendonça, grande músico, compositor, grande amigo de tantas conversas e de tantos arranjos. Então, são essas e outros também que passaram aqui pelo A Quatro Vozes em Trio, mas esses dois grandes amigos, esses dois grandes profissionais que nos acompanham. Falar um pouco dessa trinca, desses três tambores. A Jussara teve uma vez um sonho onde os três tambores batiam sozinhos na porta de casa. Aí, a gente foi para o Uruguai, eu lembro disso, com os tambores aqui de Minas, do Brasil. Isso me fez lembrar que, na verdade, a voz que salda esse tambor, essa voz que quer expressar toda essa profundidade dessa música brasileira que nós somos. Então, minhas irmãs de estrada, gratidão sempre pelo caminho, por tudo. E, como não falar da Pôr do Som, maravilhosa, uma grande companheira, na pessoa do Sérgio, na pessoa do Léo, que estão aí levantando uma bandeira, levantando essa bandeira onde, às vezes, a gente fica meio... Não, estão ali na frente, os embaixadores. Muito obrigada, meus embaixadores, por acreditar que a gente pode fazer a diferença nesse mundo com a arte brasileira. Isso é fundamental. Se juntando à nossa história, ao nosso grupo, Elô Paixão, que é a nossa preparadora vocal, essa grande profissional que tem uma paciência, um coração e uma competência para fazer o que faz. Então, a cada nota, a cada pensamento, o acompanhamento dessa pessoa incrível, fundamental. Queria falar também dessa casa aqui que a gente conheceu na Vila Madalena, lembra? Aquele quadradinho, coloridinho, 185, que a gente começou a frequentar desde lá, e o grande Beto Mendonça, que sempre esteve cuidando do som de tantos que passaram por aqui. Agradecendo a essa casa, a essa história, a essa amizade, a esse cuidado, a essa preocupação. Muito obrigada, Estúdio 185, pelo apoio, pela caminhada. E essas gracinhas que estão aqui na nossa frente, que eu não vou lembrar o nome, mas eu sei que é o Bruno. Agora deu tilt. Mas, gente, nossa, gravar com o olho no olho de vocês, nossa, faz a gente ficar vivos. Então, acho que a gratidão por estarem aqui, por estarem cuidando da imagem, de cada detalhe. E eu tenho certeza que esse trabalho vai fazer, faz e sempre fez a diferença na nossa história, na nossa criação, principalmente nesse momento, na nossa vida, na nossa experiência. Então, gratidão. Festival Malungo. Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora E vou pela estrada fora, levando meu candongueiro Eu sou de Angola, bisneto de Quilombola Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora e vou pela estrada Afora, levando meu candongueiro Eu sou de Angola, bisneto de Quilombola Quilombola, não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro No cativeiro, no cativeiro, quando estava capionco Meu avô cantava jongo, pra poder se segurar E a extravaria, quando via o candongueiro Vinha logo pro terreiro, para Saracutiã Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora e vou pela estrada Afora, levando meu candongueiro Eu sou de Angola, bisneto de Quilombola Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro Meu candongueiro bate jongo dia e noite Só não bate quando açoite quer mandar ele bater E também não bate quando o seu dinheiro manda Isso aqui não é quidão pra pagar e receber Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora e vou pela estrada Afora, levando meu candongueiro Eu sou de Angola, bisneto de Quilombola Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro Meu candongueiro tem mania de demanda Quem não é da minha banda, pode logo demandar Oi, pra vir comigo, tem que ser bom companheiro Seis que sério e verdadeiro, pra poder me acompanhar Eu vou-me embora pra Minas Gerais agora e vou pela estrada Afora, levando meu candongueiro Eu sou de Angola, bisneto de Quilombola Não tive, não tenho escola, mas tenho meu candongueiro Eu vou abrir meu congoê Eu vou abrir meu congoá Eu vou abrir meu congoê Eu vou abrir meu congoá Primeiro eu peço a licença Pra rainha lá do mar Pra saudar a povaria Eu vou abrir meu congoá Saravá, jongueiro velho Que veio pra ensinar Que Deus dê a proteção pra jongueiro novo Pro jongu não se acabar Que Deus dê a proteção pra jongueiro novo Pro jongu não se acabar Eu vou fechar meu congoê Eu vou fechar meu congoá Eu vou fechar meu congoê Eu vou fechar meu congoá Cachoeira Eu vou fechar meu congoê 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 Obrigado.